Fala galera do Offroad, tudo bem? Hoje a gente veio aqui para responder uma dúvida que é muito comum. É sobre cinta abdominal. Esse é um produto que as pessoas têm dúvida da sua aplicação e de como utilizar. Então basicamente essa cinta serve para fazer a proteção dos órgãos internos. Ela vai ficar na região abdominal e ela vai manter a parte do estômago e alguns órgãos dessa região bem coladinhos e juntos ao corpo. Evitando assim que durante a sua trilha ou seu treino na pista que fique chacoalhando muito e venha amagoar algum órgão ou machucar mesmo alguma parte do seu intestino ou dos órgãos ao redor ali. Então agora eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação da cinta e também gostaria de comentar que aqui na parte traseira da cinta ela tem também essa proteção aqui que serve para proteger a parte das costas no final da lombar ali, um pouco para cima do cóccix. Então essa parte é sempre a parte plástica, essa parte mais rígida vai ficar na parte traseira e a gente vai te mostrar agora como é que faz a colocação dela. Então vamos recapitular aqui. A parte mais espessa sempre vai ficar para trás e essa parte elástica aqui com os ajustes vai ficar na parte frontal. Então você vai abrir a sua cinta e aí você vai colocar ela de trás para frente. É interessante ressaltar que o umbigo está aqui. A cinta tem que ficar aqui na região bem do final do abdômen. Na parte superior do abdômen tem a musculatura aqui que vai fazer a proteção dessa parte aqui, vai segurar os órgãos aqui. Porém aqui embaixo, na região de baixo do abdômen a musculatura é mais sensível, mais fraca. Então a cinta vai te ajudar a preservar a parte de baixo, vai sustentar os órgãos da parte de baixo. A parte de cima o organismo mesmo ajuda a proteger. Então você faz o fechamento da cinta aqui, colocou ela, faz o fechamento e depois você faz o ajuste com essa cinta lateral aqui. Então você apertou, está pronto. Já está protegido e é só acelerar. Essa parte aqui, ela fica no final da coluna aqui, protegendo a região lombar. Então no caso de uma queda aqui, você vai ficar protegido de qualquer tipo de impacto. Galera, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a tirar suas dúvidas. Se ainda ficou alguma questão em relação à cinta abdominal, pode deixar seu comentário aqui embaixo que a gente vai te responder em breve. E também gostaria de pedir para que vocês assinem o nosso canal e assim vocês vão ficar ligados em todas as novidades e os vídeos que a gente posta lá. Até a próxima. Valeu!